O governador da Bahia, Rui Costa, do PT, explicou em coletiva hoje por que a contra-reforma da Previdência, em especial a ideia da capitalização. Todo mundo perde com a capitalização. Aliás, eu não conheço nenhum país do mundo relevante, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, que tenha optado pela capitalização. Não conheço nenhum país. Os únicos países que adotaram isso são os países da periferia da economia, periferia do ponto de vista do desenvolvimento social, que são países da América Central, da América Latina ou de outros países mais pobres. Nenhum país desenvolvido no mundo adotou esse modelo, porque é um modelo que não presta. O único que ganha na sociedade com esse modelo chama-se sistema bancário. São os bancos que vão faturar muito as custas da pobreza. E o outro ponto que eu sou contra é que onde isso foi implantado, o que se viu depois de anos é um absurdo empobrecimento de extrema pobreza dos mais idosos mais pobres. Então as pessoas que trabalharam a vinda inteira, como o operário da construção civil, como na zona rural, empregada doméstica, quando vão se aposentar, rapidamente acabam sua poupança e vão viver de subsídio. E eles estão falando que o subsídio social será de 400 reais. Então a pessoa, ao invés de receber um salário mínimo de aposentadoria, receberia 400 reais. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.